Vamos lá, então, os próximos passos da Revolução. Primeiro, primeiro passo, lançamos, nesse segundo, o novo portal ICL Notícias. Então, o primeiro, o primeiro portal de notícias, da forma como é o ICL Notícias, mas totalmente livre de qualquer tipo de patrocínio, de financiamento, de ajuda, com liberdade total para quem escreve, para quem publica, para quem edita. O editor-chefe é o Chico Alves, que tem uma história, enfim, que também dispensa comentários, já foi responsável por alguns dos principais periódicos da mídia impressa no Brasil. E aqui é o seguinte, quando você entrar no portal ICL Notícias, além, claro, de ter acesso a tudo o que foi falado de uma maneira, talvez para muita gente, mais amigável, ou seja, coisas mais curtas, trechos mais curtos, escrito em três, quatro parágrafos, entrevistas exclusivas, matérias exclusivas, e, quando você for passando para cima, não tem propaganda de ômega 3, de Viagra, da erva chinesa, não tem nada disso.